Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Será realizado nesta terça-feira, 23 de janeiro, na Praia do Uno Balneário Rebelo, em Tapes, um evento gratuito de guarda-vidas mirins para as crianças tapenses de 5 a 12 anos. Em entrevista ao programa Lagoa Meio Dia, um dos guarda-vidas que faz parte do projeto falou sobre o evento. Na verdade, essa atividade já vem sendo feita há alguns anos, sob responsabilidade do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Essa atividade tende a fazer com que as crianças vivenciem um pouco do nosso dia a dia ali na guarita, ter um pouco de conhecimento em relação a questões de prevenção e perigos que a praia oferece. Sim. Expectativa de ter quantas crianças, assim? Nós temos a expectativa de ter em torno de 30, 40 crianças, no mínimo. Nós estamos fazendo a divulgação dessa atividade, que vai acontecer lá na Praia do Uno, a partir das 9 horas da manhã. E ela vai se estender aí até em torno do meio-dia, antes do meio-dia um pouco. O que está sendo previsto de atividades? Vai vir o pessoal da comunicação social do Corpo de Bombeiros. Sim. Eles já têm um material que já é destinado e já são feitos em praias do litoral e algumas praias de águas abrigadas, como é o caso aqui de Tapes, né? E aí vai ter essas atividades que eles vão passar para as crianças lá. E essas crianças já estão pré-agendadas? Ou se alguém quiser participar, alguém que está vendo o programa? Não, a inscrição vai ser feita lá na hora. Na hora. Nós esperamos um público de crianças, em torno de 30, 40 crianças. Se tiver mais, não tem problema. Essa atividade é destinada às crianças de 5 até 12 anos. Sim. E nós esperamos a colaboração aí, a mobilização da população tapense e aguardamos o pessoal lá. Música 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 Música